A peçaria Calvera Celso vai valorizar não só o trabalho de nós mulheres, mas também dos pescadores, porque com a unidade todos ganham. A gente vai ganhar porque vamos melhorar a qualidade da nossa produção, sendo que a gente vai trabalhar de forma correta por conta do selo de qualidade que a gente vai adquirir, o selo de inspeção, e os pescadores porque vai obter o mercado. O objetivo da construção do nosso espaço é manter a nossa tradicionalidade, o nosso pertencimento como mulheres trabalhadoras na pesca, e que a gente tende a passar também para a nossa futura geração.